Senhor presidente, de volta a esta tribuna, no dia de hoje, gostaria de dizer que o governador Alckmin está fazendo propaganda enganosa no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Foi publicada uma matéria, no último dia 7, no Diário Oficial, o deputado Marcos Martins, dizendo o seguinte, a capa do Diário Oficial, professores recebem reajuste salarial nesta terça-feira. Está aqui a matéria, a capa do Diário Oficial do Estado de São Paulo. Deixe-me mostrar aqui para o telespectador que está nos assistindo, aqui é uma Xercos, uma cópia do Diário Oficial do Estado de São Paulo. Ele está dizendo que, aqui na matéria embaixo, na parte de baixo, que houve um reajuste salarial para os professores. Eu digo que é mentira, propaganda enganosa, deputado Marcos Martins. Nós temos que denunciar isso exaustivamente, porque não é nada disso. O decreto que ele cita na matéria, aqui fala em abono complementar. É o decreto 62.500, do dia 6 de março. Dispõe sobre a concessão de abono complementar, para que haja a equiparação do salário base estadual com o piso nacional salarial. Porque a situação aqui do magistério é tão grave, aqui o arrocho salarial, a defasagem salarial dos professores da rede estadual é tão grave, o salário é tão baixo no Estado de São Paulo, que o piso nacional, que já é baixo, que é um piso, o piso nacional hoje, deputado Marcos Martins, é de R$ 2.298,80. É baixo, por 40 horas semanais, 40 horas semanais. Então, o professor hoje, no Brasil, pela lei 11.738, que foi aprovado em 2008 ainda, que instituiu o piso nacional salarial para os professores das escolas públicas brasileiras, hoje teve um pequeno reajuste, foi atualizado para R$ 2.298,80. Esse é o piso nacional, que é extremamente baixo, muito baixo. Isso é uma jornada de 40 horas semanais. O do Estado de São Paulo, o Estado mais rico da federação, que tem o maior orçamento da federação, para a PEB-1, para professor das séries iniciais do ensino fundamental, do primeiro ao quinto ano, até então era inferior ao piso nacional. Era de R$ 2.086,93. O que fez o governador Alckmin? Porque estava pegando mal para o governador, do ponto de vista político e até eleitoral, porque ele, me parece que vai ser o candidato, ele, ou Dória, não sei, ou Serra, ou Aécio, mas ele está no páreo também, ele deseja ser candidato à presidência da República. Então, como ia pegar mal o Estado de São Paulo ter um salário inferior ao salário, ao piso nacional salarial, então, o que fez o governador? Uma estratégia aqui, marqueteira de quinta categoria, ele deu um abono, deu um reajuste, ele deu um abono para as professoras PEB-1 e elevou, em tese, o piso, aí sim para o piso nacional, para R$ 2.298,80. Mas não houve reajuste, ele deu um abono que está aqui o decreto, sou eu que estou falando, decreto publicado em um diário oficial, vou mostrar aqui, o 62,500, de 6 de março de 2017. Vamos aqui, é importante que o telespectador saiba o que está acontecendo aqui, olha, ele fala em abono, até grifei, abono complementar, o governador está concedendo um abono, não é reajuste salarial. Então, o diário oficial mente abertamente, descaradamente para a população, para a imprensa e para a opinião pública. Isso aqui é um abono. E o governador faz isso, porque, na verdade, tenta também, deputado Marcos Martins, impedir a greve, haverá uma greve dia 15, uma greve nacional da educação. A educação vai fazer uma grande paralisação nacional em todo o Brasil, no dia 15. Ontem, nós já fizemos uma grande manifestação na Avenida Paulista, com a rede estadual, com a rede municipal de São Paulo, contra a reforma da Previdência, que é um dos maiores crimes contra os trabalhadores, um crime promovido pelo governo Temer, que vai acabar com a aposentadoria no Brasil, e ninguém mais vai se aposentar. Sobretudo, os professores e as mulheres também serão duramente prejudicadas. E, dia 15, haverá uma grande manifestação, a greve da educação nacional. E ele tenta, acha que, com isso, ele vai deter esse movimento. Não vai. Primeiro que é propaganda enganosa. Segundo que o abono que ele deu aqui foi praticamente de R$ 200. um absurdo, isso é uma afronta à dignidade das nossas professoras PEB1 da rede estadual. Uma afronta, senhor presidente. Isso não é. Não houve reajuste, houve abono, houve propaganda mentirosa, propaganda enganosa do governo Alckmin, que está virando também um marqueteiro de quinta categoria. Ele está aprendendo com a sua criatura, porque ele criou esse Dória, que é um marqueteiro de décima categoria, que só faz marketing, que não faz gestão nenhuma, mas que é um bom marqueteiro nesse sentido. Ele faz uma autopromoção diária, mas não governa, não tem gestão para a cidade de São Paulo, não ataca as questões estruturais da cidade. Então, faz marketing o tempo todo. E o Alckmin agora, que é o criador do Dória, está correndo atrás do prejuízo e começa também a fazer marketing de quinta categoria. E é marketing mentiroso, totalmente mentiroso o que é esse, usando ainda o diário oficial. Um absurdo, senhor presidente. Então, quero fazer esse esclarecimento para a população. Não houve reajuste algum salarial para os professores, que estão há três anos sem reposição das perdas inflacionárias, porque o governador Alckmin não respeita a lei da data base salarial. Não só para os professores e servidores da educação, mas para todos os servidores, a situação é a mesma com os servidores da segurança pública, da fundação casa, do sistema prisional, servidores da saúde, da cultura, todos estão praticamente na mesma situação, sem a reposição das perdas inflacionárias, pelo menos há três anos, senhor presidente. Então, é demais isso. Por isso que haverá paralisação, sim, no dia 15 de março. Os professores estarão novamente ocupando as ruas de São Paulo contra esse arrocho salarial do governo Alckmin e contra a reforma da Previdência, que vai destruir definitivamente a aposentadoria no Brasil e a aposentadoria especial do magistério. Muito obrigado, senhor presidente.